Bom dia meu povo, como é que vocês estão tão bem? Espero que sintam tudo na paz de Deus gente vamos para mais um vídeo aqui na parte de cima do ranchinho aqui para o canal Voltando para a Rosa com Nene Rosa a Rosa vai fazer aqui o almoço aqui como eu falei para vocês, que sempre a Rosinha apareceu nos vídeos, não todos os vídeos mas de vez em quando fazemos o nosso almoço aqui no nosso ranchinho, só lá em casa estamos agitando o nosso cantinho lá uma alinhazinha lá para a gente começar a fazer o nosso almoço lá, que é muito apertado demais lá a gente, vamos para ele fazer o piso a gente já está coberto já, depois eu mostro para vocês lá, tá certo? Mas o vídeo de hoje vai ser na parte de cima aqui do nosso ranchinho aqui na parte de cima da nossa roça que é muito bom aqui, ventilado gente aqui tem um bocado de lavoura plantada aqui tem maracujá, vou mostrar para vocês nesse dentro lá e o vídeo de hoje vai ser gente, a gente fazendo ali a gente na frente do ranchinho, fazendo um cantinho para plantar um esforo com a Rosa aqui aqui é a planta, um esforo lá, aqui é a planta umas plantas né? E aí vamos agitá-la para vocês, se não der para terminar tudo em hoje mas no próximo vídeo a gente pode mostrar para vocês, tá certo? porque é muita coisa para a gente fazer lá e vou mostrando um pouquinho para vocês agora vamos para ali, vou mostrar o maracujá para vocês depois você vai vir para cá trabalhar no nosso no cantinho que a Rosa vai querer para ela plantar as plantas dela, tá certo? gente, quem gostar do nosso trabalho, deixa o like se inscreva, ativa o sininho e compartilhe, tá certo? vamos para o nosso vídeo, vamos começar como já falei, a Rosa vai começar a fazer aqui o almoço e vou mostrar, nós vamos logo para lá mostrar logo os maracujás e depois a Rosa continua aqui fazendo o almoço, tá certo? Vamos para lá, vou mostrar para vocês lá, um pouquinho gente, está aqui o nosso maracujá graças a Deus, está bonito demais está ficando bonito demais, graças a Deus, ó gente ó, tem um maracujá já aqui, está vendo? Nesse que ficou aqueles que a gente foi plantar eu já falei umas vezes aí nos vídeos aí, a gente plantou os maracujás aqui aí não saiu tudo teve os maracujás, os pés as mudas quando estavam crescendo, desenvolvendo ele queimou a parte do oitodinha eu não sei se foi uma praga, alguma coisa aí, aí deu uma como é que se diz assim, uma freada boa, né? não desenvolveu bem mas está aí, uma parte que não desenvolveu bem está aqui, ó, depois eu deixei a gente, ele se formar embaixo, aí depois ele se formou e vai botar uns galhos bonitos e eu cortei o principal e está aí, ó está vendo aqui, ó, olha o principal que eu cortei aqui, né, ó, está vendo aqui, ó aí formou dois galhos aqui, deixei aqui aí eu vou botar um para lá e outro para lá aí chegar no mesmo, eu cortar as pontas aí vai ficar bom demais jeitinho maracujá é de jeitinho assim maracujá, você, você apertou ele você apertou, botou adubo e botou água ele vai desenvolver rápido demais você todo dia tem que estar dentro desse plantinho de maracujá porque também chama muita praga gosta muito, gente, as pragas gostam muito de maracujá e se você não tiver dentro todo dia cuidando dele, você vai ter prejuízo e muito não vai ser pouco não e também tem uma coisa, se você quiser formar a cortina sempre está dentro com uma tesourinha, gente, ó está vendo aqui, ó se quiser formar uma cortina, você tem que todo dia estar aqui, assim, ó cortando isso aqui, está vendo? descer aqui, ó agora se você não quiser formar uma cortina quiser que ele fique todo lá, aquele monte você deixa, pode deixar mas eu acho melhor assim, formando a cortina vai descendo aqui e ficando bom demais, ó está se formando já aqui, gente, ó ele só vai se formar bem aqui quando ele começar a botar o maracujá aqui na rama vai ficar bom demais esse aqui está bem desenvolvido já, gente, ó está lá embaixo, está vendo? está bonito demais, graças a Deus aqui mais um dia, vamos mostrar um plantinho de maracujá que show de bola, top demais aqui no meio, vamos botar umas estacas mais fortes, gente é uma estaca mais firme, né, no meio, né porque aqui venta muito aqui é muito ventilado aí se a gente botar uma estaca boa no meio eu botei só nos cantos, né duas estacas boas nos cantos assim para se formar uma carreira de maracujá aqui mas depois tem que pegar umas três estacas boas grossas, firmas e boas mesmo para a gente botar no meio porque o vento vem lá para cá, gente, ó aí vai bater na cortina aqui, ó e você vai estar querendo e derrubando para lá aí a gente tem que botar uma estaca firme aqui se as carreiras de maracujá fossem assim a favor do vento, né, ficaria bom demais porque o vento vem para cá mas eu botei a carreira no contrário aqui quando bater na cortina aqui vai forçar muito para cá e é isso aí, gente a gente está aqui mostrando nosso maracujá está desenvolvendo bem graças a Deus como eu falei para vocês a gente não pode sair de dentro sempre, todo dia tem que estar dentro olhando dando uma olhada porque dá muita praga olha aqui, ó isso aqui já é o tipo de uma praguinha aqui, ó e você não pode chegar e botar todo tipo de produto no seu maracujá quando ele está colocando botando assim, né quando está colocando assim, ó começando a colocar o maracujá você não pode porque se você botar e cair o produto dentro da da soa aqui, ó qualquer besouro que chegar aqui que vai fazer a pó do seu maracujá você vai matar esse besouro que aqui a gente chama de mangangá nem muita gente conhece por outro nome fora aí, mas a gente conhece por mangangá e está aí, gente é isso que eu digo para vocês sobre o maracujá agora nós vamos para lá vamos mostrar lá fazendo lá o cantinho que vai ficar perto da rosa e depois vamos mostrar a rosa fazendo também o almoço tá certo? vamos cuidar, vamos trabalhar gente, está aqui, ó o que a gente vai preparar hoje aqui, ó a frita de galinha está aqui, ó a frita de galinha está aqui, ó aqui a gente tem o feijão, né catando o feijão catando o feijão o feijãozinho que tem aqui dentro aqui as bandinhas que não vai prestar, né para colocar ela está retirando isso aqui e o que ficar furado aqui ela vai estar na água, gente e vai sair na água ela vai pegar e tira o restinho que não vai prestar para a gente fazer aqui, né e aqui está o macarrão o arroz já está cozinhado já graças a Deus ela vai só preparar isso aqui e vai ficar bom demais vamos mostrando um pouquinho para você aí, tá certo? e aqui vai ficar bom demais gente, o cantinho que você vai fazer para botar as petas vai ser aqui, gente esse pedacinho aqui, ó vai chegar para pegar naquele outro pedaço de lá a gente já fez já está tudo certinho já lá já está plantado, né graças a Deus está bonito demais lá aí vamos fazer tipo uma paredezinha aqui, ó dos dois lados aqui para a gente encher de terra e apertar as plantas dela no meio, né do que vai ficar aqui tipo arcaqueirinha, né só que vai ficar arcaqueira vai ficar coisa como um coxuzinho que está lá em cima vai ficar bom demais aqui vai ficar o caminho aqui, ó parte de cima aqui e na chegada ficar essas plantas vai ficar bonito demais aqui tem nosso pé de caju aqui aí estou limpando aqui a gente está aqui para a gente começar aí só sei que não deu para a gente mostrar já vocês apertando hoje as plantas porque é muita coisa aqui para fazer aqui, né mas o que der para fazer é que eu mostrar para vocês tá certo? nesse cantinho aqui vai ficar bonito demais chegar no nosso ranchinho aqui passar de céu logo aqui pertinho, né vai ficar bom demais vou trazer daqui tudo aqui, gente ó uma tinta aqui, uma tinta aqui e uma tinta aqui também dá para a gente trabalhar jogar lá para a gente secar até lá vai ficar bom demais já estou fazendo fogo, gente para colocar o nosso feijão, né e o macarrão ó nosso fogãozinho ali ele fumaça assim mas é só um pouquinho daqui a pouco ela chama e não é puxa aí ele para e fumaça assim quando eu acendi ele logo no começo ele fica assim fumaça mas depois ele para um pouquinho já coloquei o feijão e a água do macarrão tem que estar fumaçando um pouquinho mas para já daqui a pouco ele para de fumaçar se a menina e começa a puxar aí então a gente tem a carne é pouquinho só uns pedacinhos que ele também passa mas já para a gente, né vou botar aqui ó tomate esse aqui é alho cebolinha e hortelã cebola e coentro agora eu vou preparar a carne e depois eu vou fritar esses dois aqui mais barato a gente disse pouco mas ao mesmo tempo é muito olha a quantidade depois de preparar gente, bati um torninho ali ó aquele cantinho ali ó e outro lá em cima então a gente tem que ter aqui esse esse eu estou aqui né que eu vou amarrar as as varinhas esse aqui é o cebol que eu tiro ali no cercado a gente tem que ter aqui ficar melhor para mim tirar aqui a reta que ficar melhor gente aqui ó e aqui vai ficar bonito demais na chegada aqui nosso rachinho aqui vou mostrando um pouquinho para vocês aí vocês vão entender como é ficar aqui, tá certo? isso aqui eu vou fazer isso aqui gente para botar água para eu fazer as pontas dos dos barrotes para eu bater aqui para ficar melhor aqui a terra está bem seca né eu vou fazer esse processo aqui e depois eu vou fazer esse lado aqui gente mais ou menos aqui essa lagura aqui para mim buscar os barrotes e as varinhas para a gente começar a fazer isso aqui posso dizer que tem tempo para a gente mostrar como é que a gente vai tapar né vai fazer as as paredes aqui vai ficar bonito então acompanha o cachorro de boa gente eu já fui buscar ali mais varinhas para a gente fazer aqui as paredes aqui para a gente tapar vamos fazer uma uma massa né só da da terra aqui fazer um barro né uma massa bem ligada para a gente fazer as paredes aí depois quando tiver tudo pronto antes de pegar o inverno gente eu venho aqui a gente bota um uma massa de cimento por cima né tipo reboco para não derrubar vai ficar bom demais aqui ó vamos terminar fazendo essa taquinha aqui gente para a gente colocar aqui para a gente mostrar lá o nosso almoço como ficou lá tá certo vou continuar fazendo essa taquinha aqui ó para a gente fazer esse trabalho aqui gente está aqui ó nosso almoço está pronto graças a Deus Rosa mostrou um pouquinho fazendo aí o almoço gente explicando como é que ia fazer né e eu estava tirando as madeirinhas para fazer ali antes de plantar as plantas dela fazer um jardizinho ficar bonitinho demais gente está aqui ó olha o feijão aqui com carne de boia que feijão show de bola gente ó chegou uma visita agora da gente aqui uma prima minha né que ela também pensei com um primo meu também os dois né chegou aqui fez uma visita da gente e foi embora rápido mas quando ela ver essa vida ela vai saber que ela esteve aqui ainda agora e vai ver ela fica de água na boca com essa comida aqui gente ó é nossa amiga Tonha minha prima Tonha olha a Tonha aqui ó carninha de galinha aí eu convidei ela para vir passar um domingo com a gente aqui vai passar o domingo todinho aqui a gente fazendo os vídeos fazendo as comidas e ela provando dessa delícia dessa delícia aqui gente ó carninha assada aqui carne de galinha e carne de galinha cozinhada está bom demais agora eu vou voltar para lá deixa eu enfriar um pouquinho mais aqui a fumaça está aqui rolando aqui gente do foguinho ali aí eu vou voltar para lá botar as estaquinhas lá né que é fazer o jardim lá vai ficar bonitinho demais graças a Deus vai ficar bonito demais graças a Deus e vamos para lá depois eu vou vir aqui almoçar vai ficar assim tá assim de bom nossa comida aqui tá boa demais graças a Deus gente terminei já aqui ó de botar aqui as estaquinhas ó eu não mostrei para vocês logo botar as estaquinhas né mostrei só no começo lá falando como ia botar ali fazer mas estiquei essa esse cordão aqui esse pó né botei certinho aqui ó está bom demais aqui gente agora gente vou só botar aquelas varinhas amarrar tudo em as varinhas mostrar para vocês como vai ficar aqui eu acho que não vai dar tempo para a gente tapar não gente porque é muita coisa para fazer né tirar as massa essas estaquinhas tudinho fazer as pontas tudinho assim o que é que está aqui né assim ó pontinha para a gente fazer isso aqui molhei gente todinho aqui o cantinho vai bater as estaquinhas mas está aí está bom demais agora vou amarrar as varinhas e vou mostrar para você como vai ficar aqui isso aqui vai ficar bom demais fica bonito demais chegar no nosso ranchinho aqui gente uma rosa aqui uma rosa aqui fica assim de bom olha gente como é que eu vou fazer aqui está vendo aqui ó fazer assim amarrar todinho aqui ó e aqui ó como eu falei para você fazer uma massa de barro né para a gente colocar aqui ó e aqui vai ficar bom demais gente está aqui vai ficar show de bola aqui o cantinho da gente vai plantar aqui ó lá para frente também não vai ficar isso aqui vai ficar lindo demais vou dar uma trabalha boa aqui juntar aqui tudinho para a gente deixar tudo certinho já aqui né quando a gente vir tapar ele aqui está tudo certinho vai ficar bom demais assim tá tudo bem terminei já botar aqui essa parte aqui ó essa parte aqui ó essa parte aqui da ripinha né que tem aqui ó chama vara né daqui já botamos aqui agora vamos colocar essa outra parte aqui gente ó essa parte aqui para a gente começar depois já botar o bairro né fazer a massinha de bairro para a gente começar tapar isso aqui possa ser que aqui gente no meio aqui eu boto outro estaquinho aqui ó pra ficar mais seguro né e aqui eu boto uma madeirinha segurando aqui uma madeirinha segurando aqui pra ela não abrir né, pra ficar bom demais aqui a terra bem atubada aqui é ficar bom demais pra plantar as plantinhas da rosa aqui o cachorro de bola vou terminar aqui um pedacinho aqui pra depois vir pra cá com esse daqui vai ficar assim de bom dá trabalho ficar bonito aqui dá muito trabalho mas vai ficar show de bola a gente tá terminando de colocar as varas aqui ó e a rosa já botei um bocado aqui faltou o o cipó o cipó não foi? foi fomos buscar e falta só a gente a gente vai ajeitar isso aqui assim tá vendo aqui todinho e vai ficar bom demais aqui não vai dar pra gente botar tapado né, como já falei no vídeo aí vai dar pra gente tapar porque já tá já tá tarde já, mas a gente mostra aí em outros vídeos pra vocês, pra vocês já montar prontinho já mostrando pra vocês, vai ficar show de bola tá certo? Vai ficar bom demais a gente tá aqui ó já coloquei as varas tudo dentro já tá certinho aqui já só a gente agora depois pegar os saquinhos colocar aqui ó, pra reforçar mais um pouquinho tá vendo? Como eu fiz com essa aqui, tá vendo? Dividi o meio aqui tem essa aqui e aqui gente ó aí eu coloquei outra estaquinha aqui não, pra reforçar depois vou amarrar, vai ficar bom demais aqui aí quando terminar aqui já tá tudo isso aqui, vou botar as terras né a terra aqui pra eu fazer as paredes aqui, possa ser colocado uma palha aqui ó de bananeira, eu encho ele de terra logo todinho aqui, e depois vem e encho isso aqui um barro né bem molhadinho, vai ficar bom demais aqui vai ficar show de bola, e aqui vai ficar um quanto bom aqui, eu vou plantar as plantas da rosa aqui a chegada do nosso ranchinho aqui vai ficar bom demais aqui aí, em outro vídeo eu mostro pra vocês já tudo prontinho gente, tá aqui tudo já a planta das plantas aqui, tá certo? do canal, voltando pra roça com Dani Rosa e vai ficar bom demais aqui, tá certo? gente, mais uma vez agradecendo a todos vocês que estão chegando, se inscrevendo no nosso canal muito obrigado de coração que Deus abençoe todos vocês fica todos com Deus e até o próximo vídeo tchau, fica com Deus tchau, tchau tchau, tchau Obrigado.